E aí pessoal, beleza? Me chamo Dennis, sou vendedor aqui da Lodge Advento e hoje vim aqui tirar um pouco das dúvidas de vocês sobre munições. Estamos aqui com o calibre 38, nos modelos aqui Treina, NTA, Odival, Ponta Oca e Gold X. A Treina NTA é mais usada em questão de treino, a pessoa vai com chão de tiro ali, ela tem a ponta plana. Temos a Odival, já está dizendo, que ela é a ponta Odival, no caso, de 158 gramas. Lembrando que a Treina, a NTA e a Odival, elas são 158 gramas. Nós temos também aqui a Ponta Oca e a Gold X. Ambas elas têm a Ponta Oca, sendo que a Ponta Oca normal, ela é semi-camisada. Temos aqui a Ponta Oca e a Gold X. Ambas elas são munições de expansão, por ter sua Ponta Oca ali. E se você quer saber mais, venha aqui na loja, venha conferir de pé a chão com a gente. Valeu! Tchau!